A presidência solicita as deputadas e deputados, faça o registro biométrico no terminal, observando se a presidência foi computada. A presidência no sistema parágrafo 1º do artigo 132 dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovado e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria que consta na pauta, receber, discutir e votar a proposição da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, prestando informações relativo ao requerimento 667-2023. Oficio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativo ao requerimento 3.012-2023. Oficio da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento 4.686-2023. Oficio da CEMIG, prestando informações relativo ao requerimento 4.686-2023. Oficio 202-2024-D da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Mensagem nº 108.869, recebida por meio do fale com as comissões. Primeira fase da ordem do dia. que compreende discussão, votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento, deputado, deputada Nayara solicitando a retirada de pauta do PL 445-2023. Senhores deputados, que aprovam o requerimento, permaneçam como se encontram, aprovado. O sargento é o que? O que ele quer que põe primeiro? O senhor tem que dizer para ele, porque ele é um pouco relator. Oito ou o sete? Mas vai suspender, não vai? Não, nós vamos suspender, por exemplo. A sexta-feira não se suspensa por alguns minutos. Para a gente votar lá. Primeiro lugar, o projeto de lei 897-2023. Senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Segundo turno. Eu fui relator em primeiro turno. Eu já fui relator em primeiro turno. É o 897? É, porque ele é relator, ele quer sair. Eu já relatei em primeiro turno. Onde que está? O 897. Onde que ele está aqui? Para vocês poderem me liberar. Eu desaproveito, porque é dia de provar tudo. O que eu quero estar aqui? Eu desaproveito. Desfrute da minha presença. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei 897-2023, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Goianá o imóvel que especifica. De autoria, deputado, deputado Noraldino Júnior, relator, deputado Sargento Rodrigues, a quem DAX está em condição de emitir seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra. Parecer para o segundo turno do projeto de lei 897-2023. De autoria, deputado Noraldino Júnior, o projeto de lei 897-2023, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Goianá o imóvel que especifica. Matéria foi aprovada em primeiro turno na forma do substitutivo primeiro 2 e retorna este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 1º do regimento interno. Em observância, o disposto para o primeiro do artigo 189 do mencionado regimento, transcrevemos, no final, a redação do vencido, que faz parte deste parecer. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 897-2023, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Este é o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados que aprovam parecer, permaneçam como se encontram, aprovado. Presidente, eu voto contra. Voto contra. Registro o voto contrário da deputada Beatriz Serqueira. Projeto. Em discussão, projeto de lei complementar 25-2023, em primeiro turno, que altera a lei complementar 116, de 11 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a prevenção e a punição do assédio moral na administração pública estadual. De autoria, deputado Enes Cândido. Relator. Relator, deputado Rodrigo Lopes. A quem indago se está em condições de emitir seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o relator. De autoria, deputado Enes Cândido. O projeto, em epígrafe, visa alterar a lei complementar 116, de 11 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a prevenção e a punição do assédio moral na administração pública estadual. A Comissão de Constituição e Justiça emitiu o parecer pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade da proposição na forma do original. Cabe agora a essa comissão analisar a matéria nos termos regimentais. O projeto de lei em análise propõe a alteração da lei complementar 116, de 11 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a prevenção e a punição de assédio moral na administração pública estadual, a fim de impor ao Poder Executivo a disponibilização de canal interno exclusivo para recebimento de denúncias sobre assédio moral, garantindo o anonimato do denunciante e a pronta apuração da denúncia. Conforme exposto pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposição almeja coibir o assédio moral prática que submete o trabalhador a procedimentos que ofendem o direito à honra à integridade física e psíquica e à própria dignidade da pessoa humana. A referida comissão destacou que não identificou vício de iniciativa na inauguração do processo legislativo, uma vez que o parlamentar tem prerrogativa de tratar sobre matéria que conclui pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto na forma apresentada. Cabe agora a essa Comissão de Administração Pública o estudo do tema. A Constituição da República, em seu artigo 1º, inciso 3, apresenta a dignidade da pessoa humana como um dos seus fundamentos, de modo que a observância desse princípio vai ao encontro das normas relativas à vedação do assédio moral no âmbito da administração pública. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em apreciação do recurso especial 1.200, aliás, 1.286.466, já expôs que o assédio moral, mais do que provocações no local de trabalho, sarcasmo, crítica, zombaria e trote, é campanha de terror psicológico pela rejeição, afetando sobremaneira o indivíduo e ferindo a referida garantia constitucional. Em acréscimo à moralidade, princípio, norteador das ações da administração pública, impõe que o agente público haja não somente em conformidade com o estrito cumprimento das leis, mas também considerando os princípios da razoabilidade e da conduta ética. De igual forma, não se pode avocar o instituto da discricionariedade para embasar práticas cujos motivos sejam ilegítimos e sombrios. Segundo o ensinamento de Maria Silvia Zanella de Pietro, não, abre aspas, não pode a autoridade ultrapassar o limite que a lei traça a sua atividade sob pena de ilegalidade. Se a administração ultrapassar esses limites, a sua decisão passa a ser arbitrária, ou seja, contra a lei. Fecha aspas. Como a proposição em tela identificou que não há na legislação estadual de combate à prevenção ao assédio moral previsão expressa que obrigue a exigência de canal administrativo para receber denúncias desse tipo de conduta, consideramos a iniciativa relevante e entendemos meritória a proposta, razão pela qual opinamos por sua aprovação na forma original. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 25, de 2023, em primeiro turno, na forma apresentada. Esse é o parecer, senhor presidente. Muito obrigado. Em discussão, o parecer. Em votação, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 3.712, de 2022, em segundo turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Materlândia, o imóvel que especifica, de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, relatora, deputada Beatriz Serqueira. A quem dá que se está em condições de emitir seu parecer. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas. Toda comissão, sim, presidente. De autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto em epígrafe autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Materlândia o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo, de 19 de maio de 2022, e distribuída às comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. Aprovado no primeiro turno, na forma de substitutivo nº 1, a proposição retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o 102, inciso 1, do regimento interno. A proposição em análise, na forma aprovada em plenário, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Materlândia o imóvel com área de 360 m², situado no lugar denominado Ribeirão Santana, Paiol de Telhas, naquele município. O projeto estabelece ainda a reversão do bem ao patrimônio do doador, se fim do prazo de cinco anos, contados da data da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tivesse sido dada a destinação prevista. A transferência da titularidade do imóvel público, ainda que para outro ente da federação, somente pode ser realizada com autorização desta Assembleia Legislativa, por exigência do artigo 18 da Constituição do Estado, do artigo 76, à Lei Federal 14.133, de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos, e do parágrafo 2º do artigo 105, da Lei Federal 4.320, de 1964, que estatue normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União dos Estados, do município e do Distrito Federal. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 3.712, de 2022, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Esse é o parecer, presidente. Em discussão. Em votação. Senhoras e senhores deputados, que aprovam o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 250, de 2023, em segundo turno, que dispõe sobre atendimento especializado para as pessoas com transtorno do déficit de atenção, com hiperatividade TDAH, ou com dislexia nos concursos públicos e vestibulares realizados no Estado. De autoria da deputada Nayara Rocha. Relator, o deputado Rodrigo Lopes, a quem passo a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Parecer para o segundo turno do Projeto de Lei nº 250, de 2023. O projeto em análise, na forma aprovada em plenário, assegura o direito do atendimento especializado para as pessoas com transtorno do déficit de atenção, com hiperatividade TDAH, ou com dislexia nos concursos públicos realizados pelos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária realizou alterações no texto, que havia sido aprovada nas comissões que antecederam. Desse modo, inseriu-se o termo Tecnologias Assertivas, adotado pelo Decreto Federal nº 9508, de 2018, deixando a cargo do gestor estadual a escolha do atendimento específico a ser adotado para os candidatos com TDAH ou com dislexia na situação hora discutida. No entanto, reiteramos o entendimento dessa Comissão de Administração Pública quando dá apreciação da proposição em primeiro turno, a fim de garantir o direito de atendimento adequado às pessoas com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade TDAH ou com dislexia na realização dos concursos públicos do Estado. Nesse sentido, apresentamos a seguir o substitutivo nº 1, ao vencido em primeiro turno, para resgatar parte das providências contidas no substitutivo aprovado por esta Comissão de Administração Pública em primeiro turno, bem como para incluir dispositivos estabelecendo as medidas a serem observadas, enquanto o órgão responsável pelo concurso público não regulamenta as tecnologias assistivas garantidoras do atendimento especializado ao candidato. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 250 na forma do substitutivo nº 1, ao vencido em primeiro turno. Substitutivo nº 1, dispõe sobre o atendimento especializado para as pessoas com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade TDAH ou com dislexia nos concursos públicos realizados pelos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º, fica assegurado o direito de atendimento especializado para as pessoas com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade TDAH ou com dislexia nos concursos realizados pelos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais. Artigo 2º, o atendimento especializado de que trata esta lei consistirá em, inciso 1, tempo adicional de até 90 minutos para os candidatos inscritos com TDAH ou com dislexia realizarem suas provas. Inciso 2, tecnologias assistivas para a leitura e o procedimento e o preenchimento das provas, caso solicitado pelo candidato, na forma de regulamento. parágrafo único, até que o órgão responsável pelo concurso público regulamente as tecnologias assistivas a que se refere o inciso 2, o atendimento especializado, além do previsto no inciso 1, contemplará, inciso 1, profissional ledor para auxiliar na leitura das provas se solicitado pelo candidato, profissional transcritor para auxiliar na escrita e no preenchimento do cartão resposta se solicitado pelo candidato. Inciso 3, sala diferenciada para os candidatos com TDAH ou com dislexia que solicitarem profissionais, ledor ou transcritor. Artigo 3º, o atendimento especializado será disponibilizado para os candidatos que apresentarem laudo médico, que ateste o grau ou nível do TDAH ou da dislexia e declare com base em tal grau ou nível a necessidade da concessão de tempo adicional para a realização da prova objetiva, bem como das demais medidas de que trata o artigo 2º. Artigo 4º, o disposto nesta lei aplica-se exclusivamente aos editais de concurso público publicados após a entrada em vigor desta lei. Artigo 5º, esta lei entra em vigor 90 dias após a sua publicação. Esse é o parecer. E aproveito já, senhor presidente, para parabenizar a autora, que é a deputada Nayara Rocha, dada a relevância e importância, é um projeto de lei que vem ao encontro das necessidades. Nós sabemos a quantidade de pessoas hoje diagnosticadas com TDAH e a dificuldade que muitos deles têm na execução de provas, na transcrição de gabarito. Então, está havendo de maneira muito clara hoje um prejuízo a essas pessoas para poder ingressar no serviço público. E isso, com certeza, é sanado pela nossa deputada deputada, que propôs esse projeto de lei. Parabéns, deputada Nayara. E a nossa opinião é pela aprovação do referido projeto. Em votação, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Não, discussão, mas já... É, mas ficou, ninguém mais falou em discutir. Aprovado, ao mesmo tempo, quero cumprimentar a deputada Nayara realmente. Eu estava ouvindo atentamente aqui a leitura de parecer feito pelo deputado Rodrigo Lopes. E é muito importante essa sensibilidade detectada nesse projeto de lei, apresentado pela deputada Nayara Rocha, com a preocupação com essas pessoas, que são diferentes, que, e são assim, merecem também estar incluídas nos seus trabalhos, incluídas em poder fazer um concurso, um vestibular, com atendimento especial, já que elas são especiais, são diferentes, mas são seres humanos. E eu parabenizo a sensibilidade da deputada Nayara, e por isso votamos a favor, e cumprimento mesmo, e a todos, pela aprovação Nayara desse projeto. Me permita, presidente. Deputada Beatriz Sequeira. Gostaria também de parabenizar a deputada pelo importante projeto. A política é para isso, para estar a serviço da vida, e para estar a serviço do que é importante para as pessoas. Parabenizar o deputado Rodrigo pelo parecer, porque, às vezes, o colega destrói muito o nosso projeto de lei. E tem colegas que não só respeitam o trabalho da construção do projeto de lei, como também dialogam com o autor ou a autora do projeto de lei, e o faz um parecer respeitando a autoria e a construção. Então, queria parabenizá-lo. E lembrar, gente, que todos nós somos diferentes. Não tem ninguém igual a ninguém. Nas nossas diferenças, nas nossas diversidades, nas nossas pluralidades, é que nós queremos que todas as pessoas sejam respeitadas. E o Estado precisa estar atento a essa diversidade e, nessa diversidade, garantir sempre a equidade, de modo que as pessoas sejam plenamente respeitadas e que todos os espaços da sociedade se tornem espaços inclusivos para todas as pessoas. Então, parabenizar pelo projeto. E é muito bom participar de votações daquilo que é importante e relevante para a sociedade. Presidente, deputado, professor Clayton, com a palavra. Presidente, eu também não poderia deixar de manifestar aqui não só os parabéns à iniciativa da deputada Nayara, mas, como professor, eu sempre digo que antes de ser deputado eu sou professor, a minha gratidão por esse projeto. Gratidão por ser, como eu dizia para ela aqui, pai de um jovem que tem dislexia, descalculia, desnomia, desgrafia, TDAH. E sei das dificuldades que esses transtornos cognitivos geram no processo de ensino aprendizado. Trata-se de uma grande conquista que nós obtivemos no Exame Nacional do Ensino Médio a partir de 2014, quando foi oferecido para os estudantes esse tratamento diferenciado, por exemplo, quem tem a dislexia ter o direito de ter alguém ali lendo a prova, porque são pessoas que conseguem aprender pela audição. Quando a deputada traz isso para os nossos concursos públicos, para os vestibulares que são feitos, sobretudo nas instituições privadas, ainda aqui no nosso Estado, a deputada promove justiça social, equidade e, ao mesmo tempo, aquilo que a gente luta o tempo todo na política, que é a inclusão. E também parabenizo o brilhante relatório do deputado Rodrigo Lopes, e como muito bem disse a deputada Beatriz Serqueira, em nada altera o projeto da deputada. Então, mais uma vez, deputada, parabéns, e como professor educador, a minha gratidão e a minha satisfação de votar esse projeto nessa tarde. em discussão, projeto de lei 929 de 2023. Ah, não, desculpe-me. É o quê? Projeto de lei 835 de 2023, em segundo turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cajuri o imóvel que especifica. De autoria, deputado Roberto Andrade, deputado relator Leonidio Bulsas. Esse projeto, ele visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Cajuri um imóvel para o funcionamento de uma escola municipal de ensino fundamental. Na verdade, já existe a escola funcionando. O que se faz aqui é fazer a doação para o município, para que o município possa fazer as reformas pretendidas, obras de melhoria, que, já que a escola já está situada nesse bem, aperfeiçoando assim o serviço de ensino ofertado à comunidade. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 835 de 2023, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão. Em votação. Senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontram. Voto em branco, presidente. Oi? Voto em branco. Aprovado com o voto em branco da deputada Beatriz Serqueira. Projeto de lei 929 de 2023, segundo turno, que autoriza o Poder Executivo do ar ao município de Sarzedo, o trecho compreendido entre o quilômetro 25,5 e o quilômetro 33,4 da rodovia MG040 e da outros providências. Autoria, deputada Ione Pinheiro, relator, deputado Rodrigo Lopes, a quem passa a palavra. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei nº 929 de 2023, de autoria da deputada Ione Pinheiro, projeto de lei em epígrafe, visa autorizar o Poder Executivo do ar ao município de Sarzedo, trecho compreendido entre os quilômetros 25,5 e o quilômetro 33,4 da rodovia MG040. Aprovado em primeiro turno, na forma de substituir o número 1, a proposição retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 7º do regimento interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 189, do mencionado regimento interno, transcrevemos ao final a redação do vencido que faz parte deste parecer. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 929, de 2023, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Este é o parecer, senhor presidente. Em discussão. Em votação, senhores deputados que aprovem o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. O projeto de lei nº 2.537, de 2021, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Oliveira, o imóvel que especifica, de autoridade do deputado Antônio Carlos Alantes, relator, deputado Leonidio Bolsas, O projeto de lei pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Oliveira um imóvel com ar de 43.894 metros quadrados na comarca de Oliveira. Estabelece que o bem será destinado a sediar a Câmara Municipal de Oliveira e o artigo 2º determina que o imóvel reverterá o patrimônio do Estado, caso, fim do prazo de três anos, contado de laboratório de inscrição por doação, não tenha sido a destinação assinalada. Embora a doação do bem alcança o interesse público tende a ser necessário suprimir a informação relativa à área total da matrícula mãe, haja vista a existência de averbação cartorária declarando de ocorrer desmembramento respectivo à abertura da matrícula. Assim, apresentamos ao final desse parecer o substitutivo número 2. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 2.536 de 2021, no primeiro turno, na forma de substitutivo número 2 a seguir redigido. Em discussão. Em votação. Em votação. Senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 3.794 de 2022, em primeiro turno, que dispõe sobre desafetação dos treinos de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar as áreas correspondentes dos municípios com aceição dos ouros. De autoria, deputado Betinho Pinto Coelho, relator, deputado Leonidio Bolsas. Esse projeto determina a desafetação de dois treinos de rodovia da MG 173. O artigo 2º autoriza a doar o município de Conceição dos Ouros as áreas correspondentes a esses treinos rodoviários para que passem a integrar o perímetro urbano municipal como vias urbanas. E no artigo 3º, dispõe que os treinos se reverterão patrimônio do Estado, se no prato de cinco anos não tiver sido a destinação prevista. Esse projeto de lei, ele se enquadra em todos aqueles que estão sendo votados aqui já há alguns anos, que são doação de trechos de rodovias que cortam os municípios e que, na verdade, quem já cuida deles na maioria das vezes são os municípios, através de convênios, e agora eles estão sendo passados para os municípios, grande parte. Portanto, a doação desse trecho, objeto dessa matéria, transfere ao município de Conceição dos Ouros a obrigação pela manutenção e conservação das vias públicas, favorecendo sua autonomia e atendendo os anseios dos municípios. Portanto, opinamos pela aprovação do projeto do primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pelo CCJ. Em discussão. Em votação. Senhores deputados, com a própria permaneça como se encontram. aprovado. Projeto de lei 3.827-2022, em primeiro turno, dispõe de desafetação dos trechos rodovias que se especificam, autoriza o poder executivo do Ares Ares correspondente ao município de Coluna. De autoriza o deputado Gustavo Aladar, relator deputado Leonid de Bolsas. Esse projeto também visa agora passar para o município de Coluna os três trechos da rodovia MG117, que estão também, passam a integrar o perímetro urbano municipal com vias urbanas. E dentro desse mesmo espírito de doação desses trechos que estão dentro das áreas urbanas, esse projeto também recebeu uma nota técnica favorável à pretensão da matéria em exame, emitida pelo DRMG, nota técnica 108-2022, do Departamento de Edificação em Estrada de Rodais do Estado de Minas Gerais. Portanto, opinamos pela aprovação do projeto no primeiro turno, na forma de substitutivo número um, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, que apenas faz modificações de ordem técnica. Em discussão, em votação, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 3.828-2022, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo doar o município de inconfidentes, móvel que especifica. De autoriza o deputado Alencar da Silveira Júnior, relator, deputado professor Cleiton. A quem dá que está em condições de emitir seu parecer. Em condições, presidente. De autoria, deputado Alencar da Silveira Júnior, projeto de lei epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de inconfidentes o imóvel que especifica. Trata-se de um imóvel em confidentes com área de 1.500 m², situado no bairro Angu Frio, ou Roma, naquele município. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça informou que o projeto tem constitucionalidade. E, nesses termos, tendo em vista a documentação constante dos autos, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, e apresentou, para adequar ao texto, à técnica legislativa, o substitutivo número 1. No caso desse imóvel, a Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica, número 270-2022, da Secretaria de Estado de Planeamento e Gestão, em que se manifesta favoravelmente a alienação pretendida, uma vez que o Estado não tem projetos para utilização do bem, entendendo que o mesmo atende ao interesse da coletividade. concluímos que a doação do bem objeto à proposição e exame otimiza a utilização do espaço público, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, apoiamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.828-2022, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer. É em discussão. Presidente, peço vistas. Vista concedida, deputada Beatriz Sequeiro. Projeto de lei nº 4.028-2022, em primeiro turno, dispõe sobre a obrigatoriedade a se concessionar e permissionar serviços públicos contínuos notificar por meio eletrônico consumidores sobre a interrupção ou suspensão total parcial desse serviço. De autoria, deputado Raul Belém, relator, deputado Leonid Bolsa, que vou aqui fazer uso de prazo regimental, solicitar a ampliação do prazo para a emissão do parecer. Projeto de lei nº 4.073-2022, em primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de Rodovic, especifica, e autoriza o poder executivo do Arasar correspondente ao município de Birité. De autoria, deputado Fábio Evelar, relator, deputado, professor Clayton. Já pode, presidente? Pode. Com a palavra. De autoria, deputado Fábio Evelar, projeto de lei epígrafe, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo do Arasar correspondente do município de Birité. Projeto de lei, seu artigo primeiro, determina a desafetação do trecho da rodovia BMG 040, compreendido entre o quilômetro 18,4 e 25,4, com extensão de 7 quilômetros. E no artigo número 2, autoriza o poder executivo a doar ao município de Birité a área correspondente a esse trecho rodoviário para entregar o perímetro urbano municipal a fim de duplicar a via urbana. Nesse sentido, a doação do imóvel, objeto de matéria em apreço, transfere ao município de Birité a obrigação pela manutenção e conservação da via pública, favorecendo sua autonomia e atendendo aos anseios dos munícipes, uma vez que a nova titularidade viabilizará a realização de bem-feitorismo e regularização das construções na faixa de domínio, além de agilizar futuras intervenções e recuperação da via, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, optamos pela aprovação do projeto de lei número 4.073-2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer, presidente. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados e deputadas, que aprovam o parecer, para o mesmo como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 242-2023, em primeiro turno, que autoriza o poder executivo do área do município de Mamonas, o imóvel que se especifica. De autoria, deputado Ricardo Campos, relator, deputado professor Clayton. Com a palavra, o relator. De autoria, deputado Ricardo Campos, projeto de lei epígrafe, visa autorizar o poder executivo a doar o município de Mamonas, o imóvel que especifica. Trata-se de um imóvel no município de Mamonas, que a Secretaria de Estado de Planejamento nos enviou a nota técnica 424-2023, em que o Estado não tem projetos para utilização do bem. Esclareceu ainda que o imóvel está vinculado à Secretaria de Estado de Educação, e que essa concordou com a presente doação. Concluímos, portanto, que a doação do imóvel, objeto da matéria em exame, otimiza a utilização do espaço público, sendo, portanto, a meritória e oportuna a sua doação. Esse é o parecer, presidente? Em discussão, o parecer. Peço vistas, presidente. Vista concedida, deputado Beatriz Serqueira. Projeto de lei 416-2023, em primeiro turno, dispõe sobre as diretrizes para a implantação de cidades inteligentes e smart cities no âmbito do Estado e a outros providências. Autoria, deputada Le Portela, relator, deputado Leonidio Bolsa. O projeto em tela almeja estabelecer princípios, regras, objetivos e prioridades para o desenvolvimento de cidades inteligentes no Estado de Minas Gerais. No texto proposto originalmente, o artigo 1º determina os princípios e as regras que nortearão a implantação de equipamentos, dispositivos e infraestrutura para as cidades inteligentes no Estado. O artigo 2º conceitua a cidade inteligente como a que possua inteligência coletiva, que tenha responsabilidade ambiental, que promova o desenvolvimento social, que estimule o crescimento econômico e equilibrar por todo o território da cidade. O artigo 3º elenca os princípios a serem observados e o artigo 4º define os objetivos da proposta. O artigo 5º estabelece prioridade para a implantação da infraestrutura e dos dispositivos inteligentes no Estado. Já o artigo 6º dispõe que os dados individuais são de propriedade do cidadão, vedando sua manipulação ou venda sem sua autorização. E o artigo 7º define que dados de saúde podem ser usados apenas com autorização explícita do cidadão, proibindo seu uso comercial. A seu turno, o artigo 8º ressalta que os dados coletivos são de uso do governo do Estado e dos municípios participantes, proibindo sua comercialização. Finalmente, o artigo 9º declara que o município é responsabilidade gerada na cidade, individuais ou coletivos, enfatizando a segurança e a proteção da intimidade dos cidadãos. Destaque-se que foi anexada a matéria até então apresentada, o projeto de lei número 789-2023, que institui política estadual de apoio e incentivo a cidades inteligentes, Minas Inteligente. O artigo 2º dessa proposta considera cidades inteligentes como os espaços urbano e rural orientados para o investimento em capital humano e social, o desenvolvimento econômico sustentável e o uso da tecnologia para aprimorar e interconectar o serviço e a infraestrutura das cidades, de modo inclusivo, participativo, transparente, seguro e inovador, com foco na elevação da qualidade de vida e do bem-estar dos cidadãos. E o artigo 3º traz uma série de dispositivos que visam estabelecer ações de apoio do Estado à gestão dos municípios. A Comissão de Constituição de Justiça e sua análise explicou que a instituição de polícia estadual, pública e estadual, via iniciativa parlamentar, é juridicamente viável, desde que se restringe a definição de diretriz, parâmetros e objetivos, motivo pelo qual concluiu pelas condicionalidades, juridicidade, legalidade do projeto na forma do substitutivo 1, número 1, que apresentou. Por sua vez, a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização esclareceu que, em linhas gerais, as cidades inteligentes são aquelas que utilizam tecnologias digitais e inovações para melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes, aumentar a eficiência dos serviços urbanos e garantir o desenvolvimento sustentável. A implementação de cidades inteligentes envolve a séria de medida do planejamento urbano, direito urbanístico e provimento de infraestrutura para criar ambientes urbanos mais eficientes, sustentáveis e tecnologicamente avançados. Nesse sentido, essa comissão relatou casos de uso da tecnologia em prol da coletividade, a exemplo dos instrumentos de controle e de disseminação do coronavírus utilizados pela Coreia do Sul, que implementou em suas cidades sistemas de rastreamento e testagem de Covid-19, o que possibilitou o monitoramento dos movimentos de pacientes infectados, a fim de formar outro cidadão acerca de sua proximidade com áreas de risco. contudo, a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização expôs que, embora se saiba de pontos positivos, há também controvérsias nessa seara, especialmente relacionadas à privacidade dos dados e à preservação dos direitos civis. Essas questões dizem respeito à coleta incessante de dados por meio de sensores, câmaras, dispositivos de vigilância e ao consentimento dos cidadãos, com risco considerável de excessiva vigilância estatal. Desse modo, a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização apresentou o substitutivo número 1, que agregou ao texto da proposta original medidas constantes no projeto de lei nº 789, de 2023, além de mencionar expressamente que a coleta e utilização de informações nas cidades inteligentes respeitará os ditamentos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, Lei Federal nº 13.709, de 2018. Sob o aspecto do mérito, sobre o qual compete a essa Comissão de Administração Pública se pronunciar, reiteramos considerações trazidas por ambas as comissões que os antecederam. Gostariam de reforçar a importância das previsões da LGPD, cuja observância é orientada não somente à União, mas aos estados, estados e federais e municípios. Conforme consta no artigo 1º da lei mencionada, deve ser observada as normas dessa legislação sobre tratamento de dados pessoais, inclusive os meios digitais, por pessoa natural, por pessoa jurídica, direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Ademais, há-se destacar a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, resultado de trabalho conjunto entre atores governamentais e não governamentais, desenvolvido pela Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano do Ministério do Desenvolvimento Regional. O documento, objetivo é trazer princípios balizadores e diretrizes norteadoras, vem como estabelecer uma agenda nacional para cidades inteligentes. Sendo assim, dada a convergência temática, essa comissão ressalta a relevância da ferida carta na construção da proposição e análise, dentro dos diversos públicos alvos e segmentos a que se destina o texto da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, prevê que os poderes legislativos nos três níveis de governo podem se beneficiar das estratégias nacionais para a transformação digital das cidades brasileiras. O documento elucida ainda que caberá a essas instâncias realizar a articulação e a compatibilização de normas gerais que viabilizem de insegurança jurídica as ações de desenvolvimento urbano e de transformação digital. Essa preocupação pode ser observada, sobretudo, nos artigos 5º e 6º do substitutivo aprovado pela Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, os quais reiteram a responsabilidade estatal para com a privacidade do cidadão e com a coleta e utilização dos dados pessoais. Em acréscimo, o objetivo estratégico número 1 da mencionada Carta visa a integração da transformação digital às políticas, aos programas e às ações de desenvolvimento urbano sustentável, respeitando as diversidades considerando as desigualdades verificadas nas cidades brasileiras. A esse respeito, note-se que os incisos 2º, 3º e 9º do artigo 3º do substitutivo número 1, aprovado pela Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, estão em harmonia com os preceitos de desenvolvimento territorial de modo amplo. Pelas razões acima expostas, compreendemos que o projeto está em consonância com o interesse público, motivo pelo qual opinamos por sua aprovação na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão que nos precedeu. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei no 416-2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Esse é o nosso parecer, em discussão, parecer. Para discutir, senhor presidente? Para discutir, com a palavra o deputado Rodrigo Lopes. Primeiramente, senhor presidente, parabenizar pelo relatório e dizer que o projeto de lei 416-216 da deputada Ale Portela, ele vem trazer a importância de se conceituar cidades inteligentes no âmbito do estado de Minas Gerais e nós tivemos a iniciativa de apresentar juntamente com a frente parlamentar em defesa dos municípios o projeto de lei 789, que ele vem trazer a criação do programa Minas Inteligente, justamente com o objetivo de trazer as diretrizes para o âmbito do estado de Minas Gerais desse conceito. Essa é uma pauta que eu defendo desde o tempo em que eu atuava como prefeito do município de Andradas. Nós tivemos a oportunidade, através da Grazi Carvalho, de começar as primeiras ações no município, se aproveitando da tecnologia, mas muito mais do que a tecnologia, nós usufruindo dos mecanismos de planejamento que conseguem fazer com que a população, que é, com certeza, a ferramenta mais inteligente que nós temos, que é o ser humano, possa participar das decisões dentro daquilo que tem o interesse da comunidade local. Houve o apensamento dos dois projetos de lei, considerando a iniciativa inicial da deputada Leportela, no entanto, nós tivemos uma conversa com a deputada que foi aberta à possibilidade de a gente fazer a compilação dos dois projetos de lei e, com isso, nós termos a melhor redação possível. Embora a gente já tenha apresentado algumas emendas que vão a plenário em comum acordo, deputada Leportela e eu, nós já tivemos até por parte da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, através do relator e presidente do deputado Cristiano Silveira, uma compilação já, por sinal, muito bem feita, que não perdeu o sentido do projeto e que traz a nós a possibilidade de instituirmos essas diretrizes no Estado de Minas Gerais. Até o momento, nós não temos uma lei estadual em nenhum Estado brasileiro que trata desse tema especificamente trazendo as diretrizes. então nós temos a oportunidade de, através do programa Minas Inteligentes, ser o primeiro Estado em esse parlamento compreendendo a importância do referido projeto, de trazer essas diretrizes que traçam o processo da modernidade, do planejamento, ao mesmo tempo que usa da maneira devida a tecnologia, obviamente respeitando a lei de proteção dos dados, que é fundamental, mas tendo de fato como ferramenta primordial a tecnologia. Então, eu deixo aqui o pedido aos nobres colegas dessa comissão para que haja aprovação e que também, segundo turno, se para cá voltar, também possa contar com o apoio e aprovação das colegas e colegas deputados. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Presidente, deputado, professor Cleiton. Eu vou fazer o pedido de vista só para a gente acertar a questão da técnica legislativa e da questão dos termos que se encontram em inglês para que a gente possa ter um tempo para aprimorar o projeto e deixá-lo numa linguagem que seja inserida no arcabouço jurídico brasileiro. Então, só justifico o meu pedido de vista, parabenizando a deputada, pela iniciativa e pelo projeto que cobre uma brecha na nossa legislação, mas justifico o meu pedido de vista só por essa razão. Presidente. Vista concedida, ao mesmo tempo que eu também estou honrado em ser o relator desse projeto de lei, porque realmente a deputada Ale Portela acertou em cheio e ainda também quero parabenizar o deputado Rodrigo Lopes que desde realmente da sua passagem e por dois mandatos à frente da Prefeitura de Andradas sempre esteve trabalhando no sentido de criar esse e pôr em funcionamento esse conceito das cidades inteligentes muito bacana. Eu acho que nós temos em pensar na estruturação das nossas cidades de uma maneira muito planejada, respeitando e proporcionando que todos os espaços urbanos sejam ocupados pensando no ser humano, pensando nas pessoas, pensando na qualidade de vida. Nós conhecemos várias cidades no Brasil, aqui em Minas Gerais não seria diferente que nós temos verdadeiros bairros que são muito evoluídos, que enchem os nossos olhos com respeito ao meio ambiente, com tudo que se há de bom, com a digitalização e outros completamente abandonados, então espaços totalmente diferenciados, então aqui nós visamos com esse conceito, esse projeto de cidades inteligentes, de realmente discutir a cidade no seu todo e, além disso, não se fechou os olhos também para a questão da obediência aos ditames da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, para que nós possamos realmente ter sempre cuidado e respeito com a privacidade das pessoas. Vista concedida, passamos ao próximo projeto, que é o projeto 445, foi retirado de pauta, que, então nós vamos para o 544-2023, em primeiro turno, de autoria do deputado Zé Guilherme, que autoriza o Poder Executivo do área do município Coronel Pacheco e Imóvel, que especifica que esse projeto do deputado Zé Guilherme, ele visa doar ao município Coronel Pacheco o Imóvel para a construção de um quadro e de um espaço cultural. Está registrado no cartório de resíduos com a marca Juiz de Fora. A doação do imóvel otimiza a utilização do espaço público, sendo portanto meritório e oportuno. Opinamos pela aprovação do projeto de lei na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição de Justiça. Em discussão, em votação, senhores deputados que eu aprovo, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei 625-2023, primeiro turno, que altera a destinação do imóvel que trata a lei 22.473, de 28 de dezembro de 2016, que autoriza o poder executivo do área do município de Monte Alegre, o imóvel que se especifica, de autoria do deputado Arnaldo Silva. Esse projeto pretende doar o município de Monte Alegre de Minas, como relator, que já estou fazendo a leitura, do parecer, também o prazo para o cumprimento da nova destinação ser conferida. O artigo 1º da proposta altera novamente a destinação do bem e a paz a fim de que ele passe a se destinar à construção de um ginásio poliesportivo. Sendo que, na lei anterior, na lei 23.232, de 4 de janeiro de 2019, estipulava que o imóvel doado passe a destinar a projetos habitacionais e agora passe a se destinar à construção de um ginásio poliesportivo. O parágrafo 1º concede ao município de Monte Alegre o prato de cinco anos para contar da dada publicação da nova lei modificativa para o cumprimento da destinação tão estipulada. sob pena de reversão do imóvel patrimônio estadual se esta não for efetivada no prato determinado. As notas técnicas apresentadas pela CEPLAG foi favorável e, portanto, opinamos pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. em discussão em votação. Senhoras e deputadas... Oi? Pode falar. Com a palavra a deputada Beatriz Serqueira. Eu vou pedir para discutir, então, no caso. Já tinha encerrado? Não, pode. Para discutir. Eu ia deixar para o final, presidente, porque eu ia fazer uma declaração de voto. Mas eu vou fazer a discussão agora. porque eu acho que talvez fosse importante que nós, aqui na Comissão, presidente, deputada Nayara, deputado Rodrigo Lopes, deputado Roberto, membros titulares da Comissão, meu colega Lucas Lasmas está aqui substituindo o deputado professor Clayton. Eu tenho observado uma negligência ou desatenção hora da CEPLAG, hora da Secretaria de Estado da Educação, fornecimento de informações sobre doação de imóveis. A maior parte dos imóveis que nós votamos nessa comissão, se nós formos pesquisar, são imóveis da Secretaria de Estado da Educação. Os pareceres, via de regra, vêm incompletos, não nos dando a informação se aquela escola permanece funcionando, se não permanece, nos colocando permanentemente em uma situação de insegurança ao votar tantas doações de imóveis da Secretaria de Estado da Educação sem todas as informações. É impossível, pelo volume, é impossível também, não é a nossa função, suprir a deficiência de informações da Secretaria de Estado da Educação, mas é impossível verificar em loco a condição de cada imóvel quando o projeto de lei chega à comissão de administração pública. Eu vou citar alguns exemplos, porque eu acho que a gente tem, todos nós, temos a responsabilidade quando a gente faz votações aqui. Um projeto de lei que nós já votamos aqui, olha só, o parecer da CEPLAG informa que o imóvel está vinculado à Secretaria de Estado da Educação, não sendo esclarecido pelo Estado sobre a utilização atual do imóvel, bem como, havendo informação expressa de que o prédio é sede de escola estadual, a sua doação poderá acarretar no fechamento da referida unidade estadual de ensino, motivo pelo qual há objeção à proposta. Nós acabamos de votar a doação de um imóvel que está nessa condição, se nós, se eu pegar aqui a pastinha azul e fazer a leitura do parecer que veio, nesse caso, da CEPLAG, é isso que está escrito lá. Se nós formos em outro projeto, que eu já passo, nós já votamos vários aqui. Vou achar outro projeto aqui. Nós não votamos nesse caso, porque eu pedi vistas. Nós temos um projeto de lei que, primeiro, tem um parecer da CEPLAG que informa que a Secretaria emitiu parecer desfavorável a doação, depois reverteu o parecer diante de uma promessa da prefeitura local. E assim nós vamos, ajudando a Secretaria de Estado da Educação a se desfazer do seu patrimônio, que pode ter uma função importante. O presidente Lula acabou de anunciar oito campos de institutos federais em Minas Gerais. Ou seja, nós poderíamos estar discutindo como que o Estado e o governo federal otimizam imóveis para ampliação de matrículas de institutos federais, campos. Não tem planejamento e não tem sequer zelo da Secretaria de Estado da Educação nas informações, ou da CEPLAG, nas informações que são prestadas nos pareceres. Via de regra, nossa equipe costuma fazer a leitura dos pareceres que estão nos projetos de lei. e todo projeto de lei que fala sobre escola falta informação. Nós não sabemos se está em funcionamento, se foi desativada há quanto tempo, se a escola já não existe mais, sempre está faltando uma informação. Mas a responsabilidade do voto é nossa. Quando nós votamos aqui, ou quando nós não votamos, é nossa responsabilidade. Então, eu estou fazendo um apelo, talvez nós pudéssemos em algum momento ter alguma ferramenta que trouxesse um parâmetro o melhor mínimo a ser cumprido quando as informações são prestadas pela Secretaria de Estado da Educação. Acho que valeria a pena nós nos debruçarmos sobre isso, porque a responsabilidade da secretaria dispor do seu patrimônio sem planejamento se torna nossa também quando nós votamos, acabamos de votar um projeto, votamos agora há pouco um projeto cujo parecer do governo não nos diz a escola funciona, não funciona, o que aconteceu, e não é função nossa fazer investigação em loco de como está a escola. Eu já fiz essa observação há um tempo atrás, em que nós estávamos observando muitos erros nos pareceres fornecidos pela Secretaria de Educação e pela CEPLAG, e eu vou novamente trazer esse debate, porque, às vezes, eu passo por chata, fico pedindo vistas, às vezes, voto contra, às vezes, eu voto em branco porque a proposição é muito boa, vai estar faltando informação técnica por parte do governo, mas essa é uma comissão de mérito, então, a responsabilidade se torna nossa, de alguma forma, depois que ela sai daqui e vai votar em plenário, e, quando chega no plenário, muitos colegas confiam na discussão e no que aconteceu na comissão de administração pública, porque, quando chega no plenário, para quem está nos acompanhando, nós vamos com a posição comissão de Constituição e Justiça, emitiu voto favorável, aprovou o parecer, é o que vai para a votação no plenário, então, vou deixar aqui o alerta, porque o volume é grande e sempre tem erro, não sei se o erro é incompetência ou o erro é proposital, para nós não termos todas as informações na hora de decidir sobre doação de patrimônio público do Estado para o município, mas a responsabilidade desse patrimônio público do Estado também se torna nossa na medida em que nós aprovamos as questões aqui com poucas informações a respeito. São as minhas considerações na discussão. Em votação, senhores deputados, que o aprovo permaneça como se encontra. Aprovado. Nós estamos 544, não é, presidente? Isso. Eu estou votando em branco, então, porque eu acabei de... Registe o voto contrário, deputada Beatriz Serqueiro. Projeto de lei... Não, não é o 444, não. É o 446. que é o que está mudando, que era uma área que foi doada para um projeto habitacional há um tempo atrás, em Monte Alegre de Minas, em janeiro de 2019, e que não foi dada essa destinação, teria que ser revertida ao Estado. Mas aí está sendo doada agora para a construção de um polo esportivo e está sendo concedido um novo prazo. Aprovado. Mas eu permaneço o meu voto em branco. É, em branco. É, deputada Beatriz Serqueiro. Vota em branco também, da mesma forma. Projeto de lei. Tem um aqui que o senhor não vai votar em branco, não. Já, já. Presidente, pela ordem, eu só quero também deixar registrado que não é nenhuma dificuldade ou questão com qualquer colega parlamentar. As informações técnicas que estão sendo fornecidas pelo Estado, através das suas secretarias, elas estão incompletas. Nós já chegamos a ter situações aqui de você ter posições conflitantes entre fazenda e CEPLAG, por exemplo. Uma é contra a doação, a outra é a favor. Então, assim, a falta de zelo do Estado com o seu próprio patrimônio e no acesso às informações traz dificuldades, até que nós erramos em um voto. Aí, quando nós erramos em um voto, a cobrança é em cima de quem está votando, que somos nós, deputados e deputadas. Ninguém tem acesso às notas técnicas que ficam ali para análise dos deputados na hora de fazer o debate. Então, eu estou alertando, porque isso está acontecendo muito recorrentemente nos documentos enviados pelo Estado aqui para essa comissão. Agradecemos a manifestação, deputada Beatriz Serqueiro. De nada. Projeto de lei 931-2023, em primeiro turno, com autoria e desafetação doação de trechos rodoviários para fim de municipalização. De autoria, deputada Arnaldo Silva, deputada Leonidio Bolsas, como relator, vou emitir o parecer. Esse não entra no hall apresentado de preocupação da deputada Beatriz Serqueira, porque são imóveis que são, aliás, para o Estado ficar um pouco livre desse monte de trechos de rodovia que cortam os municípios e que estão sendo repassados para os municípios. Nesse caso aqui, a doação de imóveis que seria vias públicas, transfere ao município de frutal a obrigação pela manutenção e conservação das vias públicas, favorecendo a autonomia municipal e atendendo os anseios do município. E é um trecho de rodovia que compreendi dentro do quilômetro 27,8 e o quilômetro 30 da LMG 733 e do trecho da rodovia MG 255 entre o quilômetro zero e o quilômetro 1.1. É em discussão. Aliás, o nosso parecer é pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1. É em discussão. É em votação. Senhores deputados, que o aprovo e permaneça como se encontra. Aprovado. Esse projeto vai receber o voto favorável da deputada Beatriz Serqueira, que, aliás, vou, inclusive, solicitar que a mesma seja a relatora, que é do deputado Lucas Lasmar, e, na verdade, é uma doação do imóvel da FEMIG à Secretaria de Estado da Educação. Com a palavra, esse é o contrário, vamos doar a Secretaria de Estado da Educação. Já funciona a escola Mário Pinto, como é que chama a escola? Mário Campos. Portanto, projeto de lei 1.282, de 2023, em primeiro turno, que autoriza a FEMIG, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a doar ao Estado imóvel que especifica. de autoria do deputado Lucas Lasmar, relatora, deputada Beatriz Serqueira. De autoria do deputado Lucas Lasmar, a proposição em epígrafe visa autorizar a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, FEMIG, a doar ao Estado de Minas Gerais o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo de 2 de setembro de 2023 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça de Administração Pública. O projeto de lei nº 1282, de 2023, pretende autorizar a FEMIG a doar ao Estado de Minas Gerais o imóvel com área de 11.500 metros quadrados situado no município de Oliveira, registrado sob o número 32.519, folha 58, do livro 3AE, no cartório de registro de imóveis da comarca de Oliveira. O caput do artigo segundo estabelece que o bem será destinado à manutenção e ao funcionamento da Escola Estadual Mário Campos e Silva e, em seu parágrafo único, determina que ficará a cargo da Secretaria de Estado e da Educação a retificação e desmembramento da área objeto de doação. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça informou que, para a transferência de domínio de bens públicos, devem ser observados o artigo 18 da Constituição Mineira e o inciso 1 do artigo 76 da Lei Federal 14.133, de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos. Essas normas exigem autorização legislativa e licitação, além da subordinação ao interesse público para órgãos da administração direta, fundações e autarquias. Por fim, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo número 1 com a finalidade de adequar o texto do projeto à técnica legislativa, corrigir a área do imóvel a ser doado e incluir o memorial descritivo e cláusula de reversão do bem ao patrimônio do doador se não lhe for dada a destinação prevista no prazo assinalado. Examinando a documentação juntada à proposição, verifica-se por meio da nota técnica número 1 de 2023 que a CEPLAG apresentou manifestação favorável à alienação pretendida, uma vez que a fundação não tem planos para a utilização do imóvel e o bem trará benefícios à comunidade local. A seu turno, por meio da nota técnica 418 de 2023, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão afirmou que a Secretaria de Estado de Educação manifestou-se favorável quanto à transferência da área hora pretendida. Cabe ressaltar ainda que a proteção do interesse coletivo é princípio de observância obrigatória pela administração do Estado, pois no trato da coisa pública prepondera o que é conveniente para a coletividade. Esses requisitos podem ser constatados nos dispositivos que indicam a utilização a ser dada ao imóvel, funcionamento de uma escola estadual e a sua reversão, caso a destinação não seja cumprida, prazo que a proposição na forma de substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, prevê, seja de 5 anos contados à lavratura da escritura pública de doação. Verifica-se, assim, que o princípio do interesse coletivo vem sendo plenamente cumprido pelo projeto, uma vez que o funcionamento da escola estadual Mário Campos e Silva no imóvel propiciará o aprimoramento no atendimento da comunidade. Concluímos, portanto, que a doação do bem, objeto da matéria em estudo, alcança o interesse público, o que proporcionará benefícios para toda a coletividade, sendo, portanto, meritória e oportuna. Concluímos, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1.282, de 2023, no primeiro turno, na forma de substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer, presidente. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados, com a prova... Ele está fazendo, ele vota. Ele está como... Ele está, pode encaminhar. Ele está no lugar do Cleiton. Para encaminhar? Pode. Para encaminhar, deputado Lucas Lasmar. Hoje, um dia importante, ontem aprovamos o projeto que garante a transferência do imóvel do Mário Campos e Silva na CCJ, hoje estamos aqui na APU, agradeço aos deputados em aprovar esse projeto para que a gente possa sanar os problemas estruturais que tem naquela escola, que antigamente era um hospital colônia, e agora a gente tem uma escola que já funciona há décadas e vamos fazer essa correção para que a gente consiga garantir que essa escola jamais seja fechada e a gente possa ainda promover uma estrutura melhor para os profissionais e também para os alunos. Obrigado a todos. Em discussão. Não havendo mais quem queira discussar, discutir, em votação. Senhores deputados e deputadas, que eu aprovo, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de Lei nº 1.306, de 2023, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo do Aro Município de Mendes, Pimentel, imóvel que especifica, de autoria, deputado Zé Laviola, relator, deputado Rodrigo Lopes. Aparecer para primeiro turno do Projeto de Lei nº 13, de 06, de 2023, de autoria, deputado Zé Laviola, a proposição em epígrafo visa autorizar o Poder Executivo do Aro Município de Mendes, Pimentel, imóvel que especifica. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Vem agora a proposição a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com 102, inciso 1, do Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 13, 06-2023, primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Este é o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Presidente, eu peço vistas. Vista, concedido, deputado Beatriz Serqueira. Projeto de Lei nº 1316-2023, em primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovias que especifica autoridade do Poder Executivo do Arara correspondente ao município de Laginha. De Autoria, deputado João Magalhães, relator, deputado Roberto Andrade. Com a palavra, o relator. De Autoria, deputado João Magalhães, o Projeto de Lei nº 1316-23, de seu artigo primeiro, determina a desafetação do trecho da rodovia MG 108, compreendido dentro do quilômetro 218,40 e o quilômetro 221,70 com extensão de 3,3 quilômetros. Liga o município de Laginha, BR 262. No artigo segundo, autoriza o Poder Executivo do município de Laginha, área correspondente a estresse rodoviária, para integrar o perímetro urbano municipal, como via urbana. Por fim, o artigo terceiro da proposição estabelece que o trecho, objeto da doação, reverterá o patrimônio do Estado, se no prazo de cinco anos contado da lavatura ou da escritura pública, a doação não lhe tivesse dado a definição prevista. Diante do exposto, opinamos pela aprovação de lei do projeto de lei nº 1.316, de 23, no primeiro turno, da forma do substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passamos à terceira fada da ordem do dia, cumprindo o recebimento e a discussão e a votação de proposições da comissão. Requerimento de comissão nº 6.723, 2023, do deputado Nayara Rocha, seja encaminhada a CEMIC por pedido de providências. Requerimento de comissão da deputada Beatriz Serqueira, para que seja encaminhado a CINFRA, pedido de providência, processo de fiscalização do contrato de concessão firmada com o sótio terminal e BH. Requerimento de comissão nº 6.743, 2023, da deputada Beatriz Serqueira, para que seja encaminhada a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, a subsecretaria de atendimento sócio-educativo da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a Secretaria de Planejamento e Gestão, pedir providência em esforço conjunto de retificados itens do edital nº 1, 2022, concurso AGSE. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, 6.744, 2023, para que seja encaminhado pedido de providências a CEPLAG e a CJUSP e também ao Comitê de Orçamento e Finanças, para que seja utilizada a convocação imediata dos aprovados o concurso público de agentes sócio-educativo. Requerimento de comissão 6.748 da deputada Beatriz Serqueira, para que seja encaminhado o Ministério Público de Minas Gerais e a Agência Nacional de Mineração Regional Minas Gerais, pedido de providência para que seja seja por ato respondida quanto a omissão em relação ao laudo elaborado pela consultoria Val de 2020, que indicou estabilidade de estruturas PDE 1 e PDE 2 e PDE União Vertente Santa Rita, que foi comunicada à Agência Nacional de Mineração da empresa Vale. Requerimento de comissão 6.749, deputada Beatriz Serqueira, para que seja encaminhada da Vale S.A., pedido de providência para que seja respeitado o direito de formação da população do Distrito Santa Rita do Urão com relação à segurança da estrutura da empresa que importa risco à comunidade. Também da deputada Beatriz Serqueira, requerimento de comissão 6.750, que seja encaminhado ao Ministério de Minas e Energia em Brasília, para que pedido de providência ser destinado recursos fortalecimento da gerência regional da Agência Nacional de Mineração em Minas Gerais. Também da deputada Beatriz Serqueira, para requerimento de comissão 6.751, 2023, para que seja encaminhada a Fundação Renova em Belo Horizonte, pedido de providência para que efetivas ações de reparação aos atingirem o rompimento da Barra de Fundão no Distrito Santa Rita do Urão em Mariana. Também da deputada Beatriz Serqueira, o requerimento 6.752, 2023, para que seja encaminhada a primeira promotoria de justiça do comarco de Mariana às notas taquigráficas da quadragem, segundo reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater a responsabilidade do poder público com as medidas segurando a população na região, compõe a mina de fábrica nova do Distrito Santa Rita do Urão. Da deputada Beatriz Serqueira, requerimento 6.759, 2023, para que seja encaminhada a cheia da Polícia Civil de Minas Gerais, também a CEPLAG, pedido providência de ser viabilizada a convocação dos 4.292 candidatos aprovados na própria conhecimento do objetivo do concurso para o investigador de polícia do Estado de Minas Gerais. Também da deputada Beatriz Serqueira, requerimento de comissão 6.760, 2023, para que seja encaminhada a CEPLAG e ao IMA, pedido providência de ser realizado o pagamento de ajuda de custos da resolução conjunta IMA, CEPLAG, CF, 9.810, de 16 de maio de 2018. Da deputada Lohana, requerimento de comissão 6.791, seja encaminhada o diretor da Copasa e Itatiaio Sul, pedido de informação acerca das falhas e servido de abastecimento de água, por essa concessionária em alguns bairros. Da deputada Lohana, requerimento 6.804, 2024, para que seja encaminhada a CEPLAG, pedido providência que seja feita a retificação da portaria de publicação de aposentadoria da servidora abaixo nominada. Requerimento de comissão 6.809, 2024, da deputada Lohana, para que seja encaminhada o diretor-presidente da CEMIG, em Uberlândia, pedindo informações detaladas sobre as interrupções de fornecimento de energia elétrica do Rio do município do município de Uberlândia. Da deputada Maria Clara, para que seja encaminhada a secretaria de Estado da Fazenda e também a SEGOV, pedido providência de suspensão do ICMS concedido para os criadores de gado do Norte Minas, seja estendidos os criadores do Alto Paranaíbe e Triângulo Mineiro. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira 6.880, seja realizado o dia expul debater as consequências para a população processos de privatização do metrô na região metropolitana de Belo Horizonte, o edital e o leilão do BNS dispõe sobre concessão comum para prestação de serviços de gestão, operação e manutenção do serviço. E da deputada Lohana, o requerimento de comissão 6.917 e 2024, seja encaminhado o secretário do Estado de Justiça, Segurança Pública e também a secretária da CEPLAG pedir informação a ser concurso público e edital sejusto 2 de 2021 para a Polícia Penal de Minas Gerais. Em votação os requerimentos, cada um por sua vez. Senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados. Pela ordem, presidente. Ainda temos alguns requerimentos, mas, pela ordem, deputada Beatriz, certeza. Eu só queria compartilhar com os colegas que os requerimentos de minha autoria, sua grande maioria, são resultados de encaminhamentos de audiência pública realizada aqui na Comissão de Administração Pública. E dos requerimentos que a Vossa Excelência vai receber, se for possível, e consenso, além da posição de Vossa Excelência dos demais colegas, há um requerimento de visita técnica ao Centro Odontológico do Ipseng. Eu já iniciei o trabalho aqui na Comissão de Administração Pública esse ano, visitando o Centro de Especialidades, autorizado por Vossa Excelência essa semana. e se nós pudéssemos na próxima semana continuar esse trabalho de visita no Centro Odontológico, aí, se for possível, gostaria de pedir a aprovação do requerimento de visita técnica para que nós pudéssemos dar continuidade a esse trabalho, realizando a visita na próxima semana. Como houve o Carnaval e essa semana que atrasou muitas coisas, requerimentos aqui datados de ano da semana, eu vou propor que nós, se houver um consenso, que nós recebamos todos os requerimentos, que são poucos, e já coloquemos em votação para agilizar os trabalhos da comissão. Tudo bem. Então, vamos lá. Requerimento de comissão 7.005 de 2024, assinado pelo deputado Luizinho e também por deputado Leonid Bolsa, que presida essa comissão, para que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAC, previsto pedido de providência de formação de um conselho de gestão de conflitos composto representando as empresas credenciadas de vistoria, ECVs, e da Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito, a fim de solucionar os conflitos relacionados às condições impostas pelo Estado para o credenciamento de empresas, para a realização de identificação de vistoria e visveiculares. também o projeto, o requerimento de comissão 7.007, vou passar para o deputado Roberto Andrade proceder à votação, que é pedido de providência seja por água eventual desíduo da administração pública, agenou prejuízo às empresas credenciadas em mistoria, seja anuído no termo de ajustamento de conduta, secretaria, e realiza maior serenidade. Em votação, requerimento. Deputado, que a própria permaneça com a instação, aprovado. projeto 7.008, também, como vem, esse não está assinado, eu vou, eu mesmo proceder. requerimento de comissão 7.008, em votação, os senhores deputados que eu aprovam, permaneça como se encontram, aprovado. Requerimento de comissão, deputada Lohana, 6.996, para ser encaminhado o secretário de Estado de Justiça, pedindo informações nos termos abaixo delineados. Quantidade de profissionais, especialistas e técnicos serão lotados, estão lotados ou ao menos presídios, unidade prisionária e penitenciária que não possui corpo técnico, especializado, completa seu quadro de servidores, e uma série de outras informações aqui. O requerimento de comissão 7.054, do deputado Beatriz Serqueira, para que seja realizado o diante público debater sobre a égide, o princípio de transparência inerente à administração pública, execução do acordo no governo de Minas, Ministério do Estado, Ministério Público Federal, Defensoria Pública e a Defensoria Pública de Minas, e a Vale, firmada dia 4 de fevereiro de 2021, para reparação dos comunitários atingir o rompimento da Baralho do Córdo do Feijão, localizado no município de Brumadinho. Também da deputada Beatriz Serqueira, requerimento de comissão 7.055, de 2024, que seja realizado o diante público para debater a qualidade da prestação do serviço de abastecimento hídrico, prestado pela Copaz, no município de Barra Longa. E também da deputada Beatriz Serqueira, que seja encaminhada à Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, CINFRA, pedido de providência que seja feita a revisão da tarifa do pedágio na MG491 Rodovic, Liga Cidade de Varginho, Três Corações. E o requerimento de comissão 7.092, de 2024, seja encaminhada à Companhia de Sedeamento de Minas, Copado, pedido de providência que ser dotada alternativa, instituição de mecanismo de contato direto com os consumidores. Da deputada Beatriz Serqueira, 7.093, de 2024, requerimento que seja encaminhada ao IPCENG, pedido de providência que ser dotada medida de cabíveis, garantia a prestação de serviços entre o IPCENG, o Cital Médicentra e a Santa Carta de Misericórdia. O requerimento de comissão 7.111, da deputada Beatriz Serqueira, seja realizada à visita ao Centro Odontológico do IPCENG, no município de Belo Horizonte, para se averiguar as condições de atendimento odontológico aos beneficiários do IPCENG. E, por último, o requerimento de comissão 7.189, de 2024, seja realizado diânsito por debater sobre a regulamentação pela cidade de Minas da calção ambiental prevista no artigo 7, inciso 1, letra Línea B, da Polícia do Auto-Segurança das Barragens, da deputada Beatriz Serqueira. Em votação, os requerimentos. Os senhores deputados, que eu aprovo, permaneçam como se encontram. aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência parlamentar, determina a laboratividade e encerra o trabalho.